Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, esse vídeo é um vídeo especial porque é o último vídeo do canal esse ano E vamos começar 2018 com o pé direito, já sorteando uma camiseta como essa aqui Se você quer ganhar uma camiseta como essa, é muito simples Me segue lá no Instagram, tem link aí na descrição, tá aparecendo aqui embaixo na tela E logo após eu bater mil seguidores, eu vou sortear uma dessa camiseta pra vocês E vou aproveitar que tem todos os números ainda, né? PMGGG Então independentemente de quem ganhar, vai sim ganhar uma camiseta top Que vai servir, aí vai ficar muito legal em você E também pessoal, essa semana chegou a camiseta do Leonardo Pérez Olha ele aí, ficou show aí Leonardo, parabéns, tamo junto, um abração Muito obrigado por ter comprado a camiseta e contribuído aí pro canal Se você ainda não comprou, vai lá no nosso site, o link tá aí na descrição JoãoPierobon.com.br E eu entrego aí na sua casa, beleza? A camiseta tá show de bola, qualidade de estampa, qualidade de tecido, muito boa mesmo E pessoal, tem muita gente me perguntando quando que eu vou tirar a cera do T6 Galera, esse vídeo já foi gravado, certo? Acho que tem só mais um aí, depois já é o vídeo da cera do T6, tirando a cera Eu não vou dar muito spoiler não, se manchou, se não manchou Vocês vão ficar sabendo isso lá no vídeo Mas quando eu lançar esse vídeo do T6 aí, por favor, quero que vocês rebentem no like Porque deu um trabalhão, mas deu um trabalhão, mas ficou top E pra finalizar pessoal, quero desejar a todo mundo aí Que é inscrito no canal, que comenta nos vídeos, deixa o like Que tá sempre interagindo comigo Um feliz ano novo, que 2018 seja um ano abençoado pra você e pra sua família Que seja um ano de conquistas, que você corra atrás dos seus sonhos Conquisse as suas metas e que dê tudo certo Que Deus abençoe mais um ano que vem chegando aí Muito obrigado e até o próximo vídeo Valeu, falou, aliás, fiquem com o vídeo Valeu, falou, fui galera Bom 2018, tchau! Onde está minha rua? É a Lúcia Não está aqui, é a Lúcia Tá cheia, Lúcia Bora, passar de bicicleta Vamos embora, bora lá galera, pra passar lá A bombinha, que eu acho que hoje vem chuva Isso aí Veja pra mim o que está acontecendo, está morrendo na costa E se alguém está vazando alguma coisa aí Ou não? Não está vazando uma água Eu achei alguma água, ficou parada Beleza, vamos embora Qual que é a primeira linha, essa aqui, ó Da paga? Coloca lá Fala aí galera, estou no meio, ó Fazendo catação O serviço mais ruim que tem, na minha opinião, certo? Vai fazer o que? Tem que fazer, né? Tem que deixar o canteiro limpo aí Pra cana poder vir aí com sucesso, certo? E os matos não interromper o ciclo aí Da cana Não roubar os nutrientes do solo Que a gente acabou de depositar, né? Que foi o adubo Que vocês acompanharam aí A gente pôr no fertilizante Então a gente tem que fazer esse processo aqui Pra que a cana somente ela Pegue aí os nutrientes do solo E os matos, os pré-emergentes aí Não roubam esses nutrientes Porque esses matos, eles são Bem danadinhos, vamos dizer assim Eles nascem primeiro que a cana, né? Tem um desenvolvimento mais rápido Então no instantinho eles já estão grandes Na hora que você perceber Eles já estão maiores que a cana E isso, como o ciclo de vida deles é mais rápido Eles acabam roubando os nutrientes aí do solo Que prejudica a planta, lógico Você acaba perdendo aí O dinheiro que você investiu em fertilizante Então é complicado essa história Cada talão de cana que eu cuido aqui É uma peculiaridade, sabe? Esse aqui a gente encontra bastante grama Que é um talão aqui Que é no brejo e tal Dá bastante grama Tem talão que a gente vai Que tem bastante mãozinha Rabo de zico Como é conhecido aqui Eu não sei como é conhecido aí no seu estado Na sua cidade Mas é que é conhecido com esse nome Esses matos Eu já especifiquei eles em alguns vídeos nossos aí E esse aqui tem bastante grama E eu acho que o pior mato Pra gente fazer catação é a grama, galera Porque a grama é um mato que Ele é difícil de morrer Você cata ele Você encharca ele de herbicida, de veneno Só que ele não morre Ele é chato, chato pra morrer Você tem que fazer catação por quê? Porque ele rama, né? Que nem aqui vocês podem ver Que ele tá uma rodinha de grama só Até minha mãe já matou esses dias aqui Mas eu tô reforçando Se você não vier pegar esse mato assim Essa rodinha Daqui um mês, dois meses Essa rodinha vira uma rodona E pega duas, três ruvas Que ela vai ramando Fica cada vez mais difícil de você cata ela Então é complicado, gente Tem que prestar atenção Certo? Ó, tá vendo? Como que elas ramam Elas ramam demais e mais da conta Qual que é o tipo de mato que vocês têm aí No seu sítio, na sua fazenda Deixem nos comentários aí embaixo Eu gostaria de saber se vocês também têm problema com grama Vocês podem perguntar Mas João, vocês não passam herbicida? O trator? Tudo? Passamos, galera Passamos Mas Sempre sobe um pouco de mato Essa grama é encardida Certo? Eu não sei o que acontece Sempre sobe um pouco de mato Nós passamos aí com o tempo ideal Após a chuva Com pouco vento Certo? Fazemos a dosagem Que o engenheiro agronômico nos passa Mas mesmo assim Sempre Sobra mato Eu não sei se esse é um problema só meu Se vocês têm aí também Comentem aí embaixo A galera que cultiva aí A área branca, né? Soja Trigo Eu não sei se é a mesma coisa Existe soja transgênica Ela é imune A esse tipo de herbicida que eu tô passando aqui Que é esse herbicida que mata o mato Certo? A cana já não é Como vocês podem observar aqui Eu tô passando bem baixinho Pra não pegar a folha da cana Porque se pegar a folha da cana Eu mato a planta da cana Certo? Agora a soja já não é assim Existe soja transgênica Que você pode passar esse herbicida aqui Nela toda Que ela não morre E você acaba matando aí os matos Que bom se a cana fosse assim Mas não é Você tem que fazer essa catação aí Costal na cana Certo? Porque só dessa maneira Você consegue selecionar somente o mato E deixar a planta da cana Sem aplicação do herbicida E é isso aí 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 E aí galera Tô em casa Voltei aqui a pé Pra buscar o trator Certo? Porque Precisa levar água Eu não sei quanta água vai dar Então É complicado ir e voltar E voltar Vou pegar o herbicida Que tá aqui dentro Tá aqui dentro O herbicida Esses dois Não sei por que que eu peguei Ah Já volto Deixa eu pegar Aqui Pronto Pus aqui o zené Vou encher Encher três galão Sem água Tem um galão com água Tudo sem água Tudo sem água Bora ligar o trator Bora lá Meio com pressa Bora lá Eu falei que o próximo vídeo Eu ia lavar o trator Né galera Mas o serviço não para Eu preciso Preciso tirar mesmo O tempo pra lavar Tô fazendo essas catações Primeiro Precisa fazer Porque senão A cana fica perdida No mato E não é interessante pra mim Porque depois é mais serviço Pra mim ainda Então vamos fazer Essa catação aí Depois eu lavo O trator Tiro essa cera aí Pra quem fala aí Que a cera Não vai sair Que mancha o trator Nada a ver Viu galera Meus parceiros aí Todo mundo passa Não mancha a pintura Nada Turma aqui passa Da Da Do sítio Meus primos E essa cera Ela tem raiva Porque na hora que eu vou Qualquer reladinha de mão Que eu dou no Paralama Ela sai Sabe Você passa pra deixar E bate a mão Sai a cera Daí eu não gosto Muito que ela faça isso Mas no fundo Vai ser bom pra nós Por quê? Porque na hora de tirar ela Ela vai sair com facilidade Bora lá Vou encher os galões Aqui Encher uns três galões E é nóis Bom pessoal Estou enchendo Estou no segundo galão Primeiro eu já enchi Certo? Eu vou passar por esse aqui Daqui a pouco Vamos subir lá Eu acho que Dois galões No máximo dá E levar mais um pro pro calção Vamos embora galera Acabei de encher aí Bora subir lá E é isso aí Pode parar né Se parar aí ferruja Meu filho Pai do céu Tá um tempinho de chuva Pessoal Acho que não vai chover não Tá ventando Enquanto o vento não chove Parou o vento Aí vem chuva Vamos embora Nossa Tem essa folha de coqueiro Preciso cortar ela Puxar ela Porque Olha Ela tá bem na frente Não gosta Só pega tudo em cima No trator aí Chegamos pessoal É isso aí Parar aqui E aqui não tem Onde parar Porque se vier a gente Vamos ver se eu paro Um pouquinho mais pra cima Isso aqui dá pra passar Gente Vamos simbora Agora estamos terminando Bora lá Nas últimas ruas Já Chegamos aqui No carreador Falta pouquinho No caro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.